Bora fazer um falafel sem glúten, vegano e assado? Comece deixando o grão de bico de molho por pelo menos 12 horas. Assim você vai deixar ele mais macio e vai retirar um pouco do excesso dos compostos antinutricionais. Passado esse período você vai tirar o excesso de água, vai lavar e enxaguar muito bem. Assim o grão de bico vai ficar mais fácil de digestão e também não vai te causar tantos gases. Coloque o grão de bico hidratado no processador e bata muito bem até obter uma espécie de farinha, como se fosse uma farinha mais grossa. Então você não vai bater isso até virar um purê, mas sim de ele ficar pequenos grânulos, parecendo uma areinha. Feito isso, reserve o grão de bico e agora coloque a hortelã e todos os outros temperos. Ah, não precisa se preocupar em ficar cortando a cebola de um jeitinho todo especial, é só cortar ela grosseiramente mesmo, porque o processador já vai fazer todo o trabalho. Agora sim, bata muito bem até obter um pouco da pasta. Eu gosto de colocar sempre um pouquinho do grão de bico picado anteriormente, para que a gente consiga uniformizar ainda mais essa massa. Junte o mix de tempero com o grão de bico picado. Agora é a hora de dar o ponto e a gente faz isso utilizando a farinha de grão de bico. Você vai misturar muito bem e adicionando aos poucos, até ela ficar um pouco mais dura, que você consiga formar as bolinhas. Tomando cuidado para não colocar demais, não com risco de ficar seco. E faça bolinhas com toda essa massa. Ah, e lembre sempre de fazer uma grande quantidade, para que vocês tenham sempre em mãos quando precisar. Imagina chegar em casa cansado e já ter uma fornada dessa te esperando. Já facilita muito o seu dia a dia. Pré-aqueça o forno e coloque o falável numa travessa. Eu prefiro assá-lo, porque fritura não combina com saúde. Mas eu sempre gosto de colocar um pouquinho de azeite na parte superior, pois assim deixará ele mais úmido. Enquanto assa a 180 graus por 10 minutos, não deixe de dar o seu like, se inscrever no canal, ativar as notificações e deixar seu comentário aqui embaixo sobre essa receita. E esse restante que sobrou, leve assim no congelador para congelar um a um. Retire do forno com muito cuidado e deixe esfriar um pouco antes de consumir. O falafel combina muito com uma saladinha. Então vamos preparar aquela saladinha básica apenas de alface e tomate, juntar o falafel e também fazer um molhinho para deixar esse prato ainda mais completo. Então como é que eu fiz esse molhinho? Eu peguei uma receita aqui do canal que ensinei o passo a passo de molho básico de salada e apenas adicionei um pouco de folhinha de hortelã. Misturei muito bem e servi com essa salada maravilhosa. E tá aí, uma receita árabe. Não vou falar o país, porque eu não quero arranjar briga por aqui. Sente só a delícia que isso é. Tchau, tchau.